É pra dançar! Jorge dos Teclados, eclético e diferente! Ao vivo! E de caldo, amigos! Jorge dos Teclados, eclético e diferente! Ao vivo! E de caldo, amigos! Dançar! Dançar! Música É pra dançar! Música Jorge, teclado, eclético e diferente, ao vivo! Música E de Cláudio Rins Música Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz, que eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Música Música Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Música 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 Eu não vou mudar, fui desse meu jeito acanhado e mazuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista eu sou gruto Eu não vou mudar, fui desse meu jeito acanhado e mazuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista eu sou gruto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista eu sou gruto Tem uma semana entrega, eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Pego curtida, pego vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez E não recairei Só tem uma semana entrega, eu já lembro de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Pego curtida, pego curtida, pego vontade de te ver E outra vez que não recairei E outra vez que não Breno, tem uma coisa que te quer E outra vez que não cairei E outra vez que não cairei E outra vez que não cairei Eu já teerei DJ Cláudio Pins Eu fui dançar no porró, lá no interior Eu conheci uma morena, e a menina se zangou Eu chamei ela pra dançar, e comecei a falar Eu me segurei a chorar dela, e depois a cunhada Eu fui dançar no porró, lá no interior Eu conheci uma morena, e a menina se zangou Eu chamei ela pra dançar, e comecei a falar Eu me segurei a chorar dela, e depois a cunhada A cunhada, a cunhada, a cunhada, a cunhada, a cunhada